Acho até, Sr. Presidente, que o planejamento estratégico cometeu uma falha naquela hora. As tropas se concentraram no olho do furacão e não obstruíram as rotas de fuga que acabaram sendo utilizadas pelos bandidos e que foram parar no complexo do alemão. Tivesse implantado um anel de obstrução dessas fugas, com certeza a colheta de bandidos lembraria fatalmente aquelas ricas tarrafas cheias de peixe e frustraria o sumiço de muitos deles. Além disso, facilitaria o trabalho que hoje está sendo realizado no complexo do alemão, onde os fugitivos estão sendo procurados. Mas sabe lá Deus se eles foram só por essa rota, se eles foram parar efetivamente no complexo do alemão. Além disso, facilitaria o trabalho que hoje está sendo realizado no complexo do alemão, onde os fugitivos estão sendo procurados. Muitos deles estão sendo encontrados, outros não. Acredito que essa precaução, no entanto, não deve ter sido tomada porque se esperava maior resistência dos delinquentes na própria Vila Cruzeiro. Nada disso, entretanto, senhor presidente, diminui o sucesso da operação policial militar. Basta examinar o balanço divulgado nesta segunda-feira. 50 fuzis. Veja o armamento que eles estavam utilizando. 16 metralhadoras. 10 mil munições de diversos calibres apreendidos até agora. Isso para não falar ainda das motocicletas que o último noticiário que ouvi falava em trezentas e tantas motocicletas, senador Monsarildo. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma verdadeira intervenção cirúrgica para extirpar um tumor que ninguém ousava mexer, seja por medo ou por má-fé. Digo má-fé porque todos nós aqui sabemos que a própria atividade política do Rio de de Janeiro, em muitas ocasiões, acabou facilitando a sobrevida dessas organizações criminosas.